Oh, 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 oh Vamos louvar quem ama cantar Vamos cantar, vamos louvar quem ama cantar E agora chegou o segundo momento, padre, vamos explicar para quem de repente está ligando a rede vida agora O canal da família ao vivo Sejam todos muito bem-vindos nesse segundo bloco do nosso programa Quem ama canta, quem canta reza duas vezes Nós estamos agora na quarta de finais, padre Na 15 dias atrás, estávamos nas oitavas Agora estamos nas quartas Vai afunilando, porque são quatro crianças cantando Duas classificam E lembrando as quatro frases que surgiram aqui Sim Não são Não é competição, é evangelização É manso pra você, por quê? Eu só lembro da unção Eu só lembro da unção A gente saiu direto aqui, de novo, de novo Não é competição É evangelização E muita emoção E conção Glória a Deus Bem ensaiado, na graça de Deus Mas, falando em bem ensaiado Rafaela voltando Mas antes, lembrando as pessoas, né? Agora a pessoa vai tentar Então são duas classificadas Dois vão se despedir no final do nosso programa E infelizmente, com muita dor do coração Porque a gente queria que todos ficassem, não é verdade, padre? Mas, nós vamos seguir aí Com certeza, né? E lembra que é o primeiro, né? É o primeiro Depois nós vamos melhorando, com certeza, né padre? Aprendendo cada dia Com certeza Mas sempre isso É evangelização Com muita emoção Com muita unção E aguenta o coração Que aí com jovens Aguenta É com o padre Magal Que agora Ele tá na coordenação Olha o coordenador maravilhoso Por que eu digo maravilhoso? Porque quem tá tomando conta É o Fábio Oi, Fábio Dá um toque aqui Porque a hora do tempo que dá Falta cinco pra entrar Ele vai no delay E esse vai no tempo certo Delay atrás Padre, fica atento aí, padre Rafaela Vamos fazer surpresa? Só porque dessa música Padre Oi Eu queria mandar um abraço Para os meus amigos da escola Para a minha comunidade de Santa Teresa d'Água Que escola você estuda? Qual é a escola? Qual é a escola? A escola Viva É outra escola Viva Escola Vida Colégio Viva Ah, legal Tá, que Deus abençoe Viva Viva Entendi Tá É isso? Tá E aí a comunidade que ela pediu Que é a comunidade especial L-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V-I-V Na verdade, vamos escutar Depois é mais rápido que eu vou contar Por quê? Vamos lá, escute essa música Só temos hoje para ir Só temos agora Não sabemos quanto falta Pra nossa vida se encerrar Só temos hoje para ir Só temos agora Não sabemos quanto tempo falta Pra nossa vida se encerrar Quero amar Esse é o mandamento do Senhor Quero amar Este é o mandamento do Senhor Só temos hoje para ir Só temos agora Não sabemos quanto tempo falta Pra nossa vida se encerrar Só temos hoje para ir Só temos agora Não sabemos quanto tempo falta Pra nossa vida se encerrar Quero amar O amor Tudo pode perdoar Quero amar O amor O amor Tudo pode sofrer O mar Só temos hoje para amar Só temos hoje para amar Que lindo Que lindo Parabéns, Deus abençoe, Rafaela Coisa mais linda E essa música Eu e o Padre Marcelo estamos curiosos Queremos saber quem foi que escolheu essa música Foi você, mamãe, papai Quem foi que escolheu essa música para você cantar? Quem? Ah, congelou a imagem Ô, amados Glória a Deus Tempo voando Tempo voando Vamos em frente Depois de conversa Sara, agora é a Sara Oi, Sara Nome lindo Obrigada Deus, de novo Sara Que bênção Sara Quer mandar um abraço especial para quem? Quero Quero mandar um abraço Um beijo Para toda a minha família E para todos os meus amigos que estão me assistindo Então, Deus abençoe, proteja E o nosso diretor aqui, ele não para Nosso diretor, ele anda para cá, para cá Não sei porquê Ele é o melhor Ainda bem que D. José não vê nada disso aqui, viu? Graças a Deus Esse é o melhor diretor do mundo Ele para, ele fica Nós não estamos ao vivo É, é, ó Ainda bem que você não está vermelho, não é padre? Briga Mas, Sara Essa música é linda Amados, se preparem Descutei De mim Só que ao teu vento aqui Todo o teu trono, venha Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Jesus Essa casa é sua casa Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Jesus Apareça Apareça Que o teu nome ingressa Vem te ouvir Vem te ouvir Vem te ouvir Apareça Vem te ouvir Vem me incendiar Vem te ouvir Vem me incendiar Vem te ouvir Vem me incendiar Que coisa mais linda, meu Deus, arrepiou, nós estamos emocionadíssimos aqui, que coisa mais linda. Já pôs aqui, olha, Sara, Deus abençoe hoje, tá, que bom, quer mandar um beijo para alguém, um abraço especial. Para Cachoeira Paulista e também para Concórdia. Com certeza. Como fiz com todos, espero que semana que vem, tá na mão de Deus, né? É, com certeza. Nós não estamos responsáveis, porque os três aqui, estamos aqui, ó. Aliás, Deus abençoe. Nós só torcemos por vocês, né? Mas nós não podemos escolher com certeza, então parabéns, Sara. Um beijo. Vica aí, não sai daí, daqui a pouco nós vamos dar a boa notícia para quem tem que dar essa boa notícia, tá certo? Padre, nós queremos chamar... As flores. As flores para enfeitar o nosso jardim. Quem é de novo? Flora, pétala, pétala, flora. Oi, padre. Oi. Oi, padre. Oi, Deus abençoe. E agora, quer mandar um beijo para alguém especial? Ou depois da música? Depois da música, peraí. Atenção para essa música que ninguém conhece. Atenção que essa música você... É. Antes da gente começar a apresentação, como a gente não vai cantar nenhuma música para a Nossa Senhora, a gente quer consagrar a nossa apresentação à Nossa Senhora. Porque amanhã vai fazer três anos que a gente aceitou Maria como Nossa Mãe. Que lindo. Uau. Com certeza, né, padre? Você não tem mais do que canto. Está aqui a imagem dela. Está? Que Deus é a mente. E quanto mais Maria é a Nossa Mãe, mais Jesus é o Senhor da nossa vida, viu? Oi. Aproveita esse momento, pode falar. Verdade. Agora a gente... Pode cantar? Quando acabar a quarentena, a gente pode ir aí e dar um abração em vocês, bem apertado. Lógico, bem apertado. Ó, pode saber apertar. Mas se apertar um, ele já está enrolando, viu? Padre Magal. Tá bem. Com certeza, tá? Vai ser uma alegria. Não veja a hora. Prudência, sabedoria, alegria. Acabando essa pandemia, mas vamos cantar agora. Com muito carinho. Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor, venha alegria Pois Deus é amor e não te deixará sofrer Oh, 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 oh Deus te trouxe aqui Para aliviar os teus sofrimentos Oh, 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 é Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo E nós os três aqui estávamos combinando Então nós esperamos você As duas e a família, né? Para dar um abraço Olha, fim da pandemia Nós vamos comemorar juntos Fechado? Tá? Mas enquanto Prudência Sabedoria E muita alegria Deus abençoe Daqui a pouquinho nos falamos Espero voltar com vocês E para terminar agora Agora Conosco Sim Mateus Oi Eita família chique Repensem nos convites, hein? Um vai acabar com a geladeira O outro tem que estar tudo em ordem Mas eu vi que a família é bem organizada Então E de coração Obrigado Pelo que vocês estão fazendo O exemplo de superação Mostrando para as pessoas Até uma pessoa comentava Mas realmente Ele é Tem um problema de autismo Como é importante isso Para as mães que estão nos acompanhando agora Aproveita esse momento A gente está muito feliz Pela oportunidade De estar aqui com o Mateus Porque Não é fácil Eu sei que para muitas famílias 90% dos casos de autismo Existe um problema Dental Infelizmente Mas nós temos que ver Nossos filhos Com o que eles têm Para nos dar de melhor Quais são as qualidades Que eles podem florescer E é isso que a gente tem que fazer Estimular com amor Com carinho Com dedicação Tendo muita paciência E temos que melhorar Sempre temos Nós Como adultos também Mateus Como criança E é isso aí E nós queremos saber do Mateus Também Se ele quer mandar um abraço Para os amigos dele Alguém Manda um abraço Para os seus parentes Para alguém Tá bom Eu vou mandar um abraço Para os meus pais Primeiro Que estão juntos Que lindo Vou mandar um abraço Para o Padre Clê de Mar Vou mandar um abraço Para a Vovó Polônia Para o Vovó Rui E também Lá para a Andrelândia Que hoje é dia De Nossa Senhora Do Porto da Eterna Salvação E a Vovó Rui E a Vovó Rita E o Vovó de Seu Moro lá Também E também Hoje é Nossa Senhora Da Bati E hoje é dia De Coroinhas Olha só É verdade Nós temos um coroinha Olha só Por favor Mostra o nosso coroinha Oi coroinha Esse foi meu primeiro coroinha Há 25 anos atrás Lembra? Sim, sim Tá Que imaginaria que você É o baterista Hoje pai de dois filhos Isso mesmo Tá Que Deus abençoe Amém Tá E por sinal Nós queremos aqui Fazer uma homenagem Também Há um coroinha Que por câncer Veio falecer Sim Ao Carlos Tá Então Essa música Com certeza Ô padre O papai queria falar Alguma coisa Ele foi começar a falar O pai é tímido Eu vi que ele queria falar Alguma coisa Ele parou ali Ele fica de olho Olha os olhos do padre Eu observei Ô padre Então Esse é um grande problema De quem tem autismo É justamente Por exemplo Outras síndromes Tem característica Ou a síndrome de Down Quem tem a deficiência motor Às vezes você vê Uma cadeira de rodas O surdo O cego Você consegue detectar O autista Às vezes Ele tem o aspecto físico Dentro do padrão De normalidade Mas É completamente diferente Por isso que é um espectro Então Às vezes A gente Muitos pais São até criticados Com birras de criança Porque pensam Que são birras E a criança Tá tendo uma explosão Na sua sensibilização E aparentemente Ela é típica Ela é normal É um grande problema isso Parabéns pelo trabalho de vocês Eu tô todo arrepiado Isso é de Deus Família linda E olha que voz maravilhosa Vamos escutar Mateus A noite é de Maria Dentro a anima minha Como um balsam A noite é de Maria Amém. 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 Que lindo, superação, superação, superação e Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. Você vai passar uma, duas, três, vai tomar banho, esse é o problema. O padre passou, eu não passei ainda não, vou passar lá. Então vamos lá, padre, para os classificados. Agora chegou a hora, momento mais, vamos deixar com você, vai. Você fala, tira nossa responsabilidade. Já que você está aqui, vamos lá. Amados, acabou de chegar aqui para mim, quem que vai prosseguir as etapas, né? Então com muita alegria nós queremos anunciar, lembrando que... Lembrando que só um pouquinho, após, é aqui, esse momento, ao vivo vem uma missa especial com o nosso querido bispo dos jovens e das crianças também. Dom José Negri, aguarde com surpresas, abençoas que você já sabe. Então aguarde, pode ir lá. Olha só, lembrando que todas as crianças estão evangelizando, né padre? Não é uma competição, queremos agradecer de coração esse programa, está indo a tantos lares, né? Através da canção que a gente pode rezar. Então vamos lá, para quem vai prosseguir conosco, padre. É, é isso aí, é. De novo, gostei dessa. Gente, olha que lindo, olha como ele af... Vai lá, de novo, como que é? Essa é metralhadora, você está matando, gente. Misericórdia. Então vamos lá. Redivina o canal da família, é vida, é vida, ó. Então parabéns, parabéns, olha lá. A Sara Elisa, parabéns, Sara, classificados. E o Matheus Pagliarini. Ei, italiano. Matheus e Sara, Deus abençoe com vocês, padres. É isso aí, nós queremos agradecer a vocês classificados, mas também queremos agradecer as crianças que passaram agora, não passaram dessa fase, mas com certeza no coração de Deus estão lá gravados, né? E vão evangelizar muito. E nós temos o vídeo de agradecimento das crianças, padre. Na verdade, as quatro crianças gravaram, tá? Ninguém sabe. E aí, você já sabe agora quem foi classificado. E as que, por acaso, aconteceu, não estarem conosco, escutem. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar aqui nesse programa. Agradecer a minha família, que me apoia muito, aos meus amigos, a minha comunidade de Santa Teresa d'Ávila. É um sonho realizado. Eu gostei muito. Não é competição. Preste bem atenção. É evangelização. Com muita emoção é? Unção. Unção. E o último agradecimento. Oi, Padre Marcelo. Oi, Padre Anderson Guerra. Oi, Padre Anderson Magal. Nós estamos aqui pra agradecer. Eu sinto. Eu sinto de vocês. E por ter participado desse programa maravilhoso. E a nossa intenção não foi ganhar, foi evangelizar. E não foi uma confecção, foi uma evangelização. A gente amou essa oportunidade de estar nesse programa maravilhoso. Mas Deus quis que a gente peque, né? Então que seja na vontade de Deus. Então, obrigada, Padre, pelo seu fim. Obrigada, Padre, foi por Jesus e por mim. Obrigada, Padre, por me ajudar. Conhecer, amar, a Cristo e a Ele sempre mais adorar. Tchau! Tchau! Que lindo, fala a verdade. Meu Deus, elas emocionam a gente. Tá doido. Então, elas fizeram um pedido. Que elas querem um abraço especial dos três. E eu tenho certeza. E do nosso bispo, Dom José Negri. Nós vamos estar esperando. Acabando a pandemia. Venham pra nós abraçarmos vocês. Até o Diácono, que tem um amigo meu, Diácono. O Diogo também quer abraçar essas lindas. E acabou, gente. Acabou porque tem a Santa Missa. Não perca a Santa Missa hoje especial. Muita vida, porque na Rede Vida. Padre, próximo programa, dia 22. É quartos finais com os jovens também? É, é com Padre Magal. Não na direção, por favor, Senhor. Vamos cantar, vamos louvar quem ama cantar. Obrigado, Rede Vida. Obrigado, Neto. Vamos cantar, vamos louvar quem ama cantar. Minha pequena flor, mostra-me o teu poder. E não perca a Santa Missa hoje. Minha pequena flor, nesta hora, vamos cantar, vamos voar quem ama cantar. Vamos cantar, vamos louvar quem ama cantar.